Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre uma notícia um pouquinho muito infeliz, né? Que fizeram da Park Boon, na Coreia. Cara, ai, nossa. A gente pensa que o desrespeito da com a mulher já deu uma diminuída, né? Não sei se assim, vai passar, mas tá longe de passar. Principalmente quando se trata da Park Boon, né? Pra quem não sabe, ela é ex-integrante do grupo 21, da YG. É um dos maiores girl grupos de todos os tempos dentro da Coreia. E ela agora tá, tipo assim, voltou um pouco a fama, né? Tipo assim, voltou pro olhar público porque ela tá participando do Quindle. A gente tá fazendo live do Quindle toda semana. A gente infelizmente não tá podendo fazer recap, vídeos normais. Por motivos que a Eminet é escória no mundo. Nossa, a gente tá comentando sim. Então se você quiser saber, fica de olho que a gente tá fazendo live toda semana sobre o Eminet. Sim. E ela já sofreu vários escândalos durante a carreira, muito injustamente. Ela já foi colocada sobre o escrutínio da mídia várias e várias vezes. Por motivos, assim, muito, muito duros e muito difíceis. E ela já passou por muita coisa. Ninguém interessa passar por esse tipo de coisa que a gente vai comentar no vídeo hoje. Mas principalmente por ser ela. Porque ela, igual a gente falou, ela já passou por muita coisa. A gente vai fazer um vídeo sobre a Park Boon. Vamos falar mais sobre isso, detalhar mais o que aconteceu com ela. Mas o que vocês precisam saber, pelo menos por agora, é que ela já passou por muita coisa. Então, pra uma pessoa que já passou por tudo que ela passou, ainda passa por mais essa. Coreia. Não dá, Coreia. Saiu uma matéria sobre ela num jornal coreano. E no jornal coreano estavam falando mal do corpo dela e comparando ela com uma boneca sexual. Sim, as proporções e tal. Falando, comentando que, tipo assim, ela parecia, tipo... Uma coisa assim, basicamente, é a boneca sexual da vida real. Até porque a gente vai, igual a gente falou, nós vamos fazer. A gente pretende fazer um vídeo estreão e solo da Park Boon, explicando toda a carreira dela. Porque eu acho que ela tem uma das carreiras mais belas, assim, de altos e baixos. E agora, graças a Deus, ela tá no topo de novo. Isso é muito bom, porque ela ninguém merece mais do que ela. Mas, principalmente porque ela já teve problemas, assim, com, tipo, cirurgias plásticas. A galera comenta muito também do rosto dela e tal. Porque ela já passou por várias coisas na vida. E ela deu uma mudada na aparência dela ao longo dos anos. Então, ela tem essa, tipo assim, essa forma de ser plastificada. E agora, junto com a mente, com o corpo, ela parece uma boneca sexual feita. Mais ou menos isso. Eu não acredito, velho. Que em pleno século XXI, a gente vai ter que ficar, tipo, de novo falando essas coisas de mulher e ter que militar. A respeito dessas coisas ridículas. Não faz sentido isso, gente. A respeito de como a pessoa escolhe, tipo assim, usar o dinheiro dela pra mudar ou não a aparência. A respeito de como a pessoa escolhe fazer as coisas com o corpo dela, com o dinheiro dela, com o tempo dela. E, tipo, a gente precisa ficar, tipo, julgando como o corpo da pessoa parece ou não. Exatamente. Ela é uma artista. Ela é uma cantora. Ela trabalha com a voz. Não importa o que ela parece. Exatamente. E outra, gente. Se você é fã da Park Moon, se é fã do Teenage Man, você é Black Jack ou Bom Shell, você sabe o quanto ela é maravilhosa. O quanto ela é uma mulher incrível. O quanto ela faz bem pras pessoas. E o quanto ela é preciosa. E ela não merece nem um pouco passar por isso. Tipo assim, nenhuma mulher merece. Mas, principalmente, ela também não merece. Então, com isso, né? Os fãs levantaram a hashtag respect Park Moon no Twitter. Expressando a indignação, né? E falando, mandando muito amor pra ela depois disso tudo. Porque, com certeza, ela viu essa notícia. Ela não deve estar feliz, né? Com certeza. Porque foi num fórum coreano. Então, tipo assim... E o mais interessante é que a Park Moon, durante muito tempo, sofreu com fake news e tal, que acabaram com a carreira dela durante um tempo. Então, ela tinha, tipo, muito hate coreano, pelas pessoas acreditarem que aquelas coisas a respeito dela eram verdades. E o mais legal é que agora, como ela tem revertido toda essa situação a favor dela e mostrado pras pessoas que realmente ela é essa pessoa incrível, que todo mundo achava que ela fosse desde o princípio, até fãs coreanos, que a gente sabe que é, tipo assim, o próprio Chernobyl do mundo é fãs coreano. Então, se os fãs coreanos estão do lado de um idol, é porque realmente, tipo assim, o trem é babado, o trem é escroto pra caralho. E eles ficaram do lado da Park Moon e levantaram uma hashtag em coreano também pra ela ver. Ou seja, tipo, você vê a comoção. Tá todo mundo realmente querendo defender ela. Porque todo mundo tá vendo o bem precioso que ela é. Isso é muito incrível, porque além disso, esse caso não tá só, tipo assim, gerando uma discussão sobre ela na Coreia, tipo, defendendo ela. As mulheres realmente estão fazendo um movimento grande no Twitter feminista. Um movimento feminista na Coreia. Gente, tipo, esse fato é muito triste ter acontecido, mas tá gerando um movimento que já tinha começado a acontecer há muito tempo na Coreia. Que bom que aconteceu com a Park Moon agora. Que bom que eu digo assim, pena que isso aconteceu, mas que bom que aconteceu agora, que a galera tá do lado dela e a popularidade dela tem voltado. E que bom que tá, tipo, nesse momento dada a era do mundo, que agora a gente pode conversar sobre essas pautas mais, tipo, mulher, feminismo, machismo, coisas invisibilizadas durante tantos milênios de história, né? Então, tipo, há mais que vem pra bem. Exatamente. Porque, tipo, tá levantando toda uma onda feminista na Coreia. Então, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Estão falando que nenhuma mulher merece ser vista como uma boneca sexual. E, realmente, nenhuma mulher merece ser vista como uma boneca sexual, porque nós não somos. Exatamente. Nós somos humanos. Exatamente. Então, gente, a gente só quer falar isso pra vocês, assim, tipo, cara, questione sempre. Quando você vê alguém falando alguma coisa de uma outra mulher, seja você homem, seja você mulher, questione. Questione, tipo, cara. Incomoda a pessoa, sabe por quê? Porque eu acho que muitas pessoas, elas reproduzem comentários e atitudes machistas, porque elas não são ensinadas de outra forma, porque é tão sistêmico. Não necessariamente você que reproduz uma fala machista, uma fala homofóbica, uma fala racista. É eu, de fato, uma pessoa que realmente pensa que aquelas pessoas são realmente de segunda classe. Mas a gente reproduz, e quem nunca reproduziu, que atira a primeira pedra. Não adianta falar que você nunca falou uma coisa racista, homofóbica ou machista na vida, sendo você mulher, negro ou gay. Você pode ter falado sem nem perceber. Sem nem perceber, porque é assim. A gente é assim, porque é sistêmico. Mas a gente, na vida, tem que se melhorar. Que bom que nós não somos, às vezes, as pessoas que a gente era há dois anos atrás, há dez anos atrás, há um mês atrás. Isso é incrível. Porque senão quer dizer que você não tá aprendendo nada. Mas, então, se você já chegou nesse estado de clareza, que, tipo, você já sabe que aquilo é errado, incomode a pessoa no seu lugar, porque, às vezes, ela pode estar naquele buraco negro, naquela, tipo, cegueira espiritual que você também se encontrava uns tempos atrás. Então, questione, sabe? Tipo, toda vez que eu vejo meu pai falando alguma coisa... Eu sei que ele é um cara de 60 anos e ele vai falar umas merdas, mas eu vou chegar nele e vou encher o saco dele. E eu tenho certeza que vai passar uns tempos e ele não vai reproduzir aquela fala. Porque, mesmo que seja pra não me incomodar ou pra não gerar um desconforto, ele vai já saber que aquilo é constrangedor. Não importa quem você veja fazendo isso, seu melhor amigo, seu irmão, chega e fala. Porque a pessoa pode mudar, gente. Ela pode estar falando sem nem perceber o que ela tá fazendo. Exatamente. Lógico que tem pessoas que são ruins, mas tem pessoas que são péssimas. Mas eu acho que, se a gente acreditar que todo mundo que fala que bostei um pouquinho pela boca é péssimo, a gente parou de acreditar no ser humano. E as nossas lutas não tem sentido nenhum. Exatamente. Porque a gente vai falar pro nosso público e a gente nunca vai mais acostar mais nada. E a gente não pode pensar assim, né? E a questão é alcançar as outras pessoas. Exatamente. Senão, igual eu falo, militância não tem sentido. Não tem sentido. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você acha. Fica aguardando um vídeo solo que a gente vai explicar toda a carreira da Park Boon, porque ela é um ser humano maravilhoso e uma artista incrível. Ela merece um vídeo só dela, explicando a carreira dela, que é belíssima, né? Sim, merece, porque se você não chorar, ou pelo menos se emocionar ouvindo a história dela, você não tem coração. Verdade. Então comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, partilha pra quem tiver alguma dúvida a respeito desse caso e é isso. Um beijo. Anjão!